E a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a necessidade de readequar as contas públicas para que o país continue a crescer de forma sustentável. Nós temos de recompor as nossas contas fiscais para poder prosseguir. Como é que a gente recompõe as contas fiscais? Com essas três, com essas duas MPs e com o PL da desoneração. Além disso, o governo fará, na sexta-feira, um anúncio sobre o seu contingenciamento. Por quê? Tem gente que acha que o contingenciamento do governo vai ser pequeno. Não vai, vai ser um contingenciamento e aí eu dou o conceito, não o número. Não grande, tão grande que não seja necessário, nem tão pequeno que não seja efetivo. É como numa casa. As pessoas que nos escutam entendem. Quando uma pessoa faz economia, ela não paralisa a casa, né? Ela faz economia. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma boa economia para que o país possa crescer e possa ter sustentabilidade no crescimento. E a presidenta Dilma Rousseff também anunciou que no dia 9 de junho será lançada a segunda fase do programa de investimentos em logística. Criado em 2012, a meta do programa é aumentar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Um exemplo é a concessão da ponte Rio-Niterói.